Agora é 27 1,99 Marilene que, infelizmente, houve uma coisa que aconteceu com ela que a Dona Iracema sabe contar e ela pode nos abonar. Aí até nós poupamos a Marilene porque ela não quer lembrar o que aconteceu com ela. Ela não gosta de falar nesse assunto. E a Dona Iracema sabe aí o motivo que a gente está aqui gravando. Porque é a maneira da gente trabalhar. É fazendo o bem sem olhar aquilo. Então a Marilene, ela teve um problema no acidente. Ela gosta que fale acidente. Ela não gosta de falar. Porque o homem estava muito grande. Ela estava na casa do amigo. O marido chegou. Já estava lá atrás dela. Chegou lá, ela estava dormindo lá. E aconteceu isso. A amiga morreu e ela ficou na cadeia. Uma menina aqui. A Elf. Tinha um rapaz que trabalhava com ele. José Antônio. José Antônio também. Que deu muita gente aqui. Porque nesse tempo a gente não tinha carro. Ele levava ela para fazer a pesquisa da fria. Aí então a gente ficou muito grato dele. Até em 16 anos que a gente se conhece. E o que ele pôde fazer por nós aqui, ele fez. Naquela época a gente ia lá no Sara, em Brasília. Ele levou ela lá para fazer o tratamento. Ela ficou lá um tempo. Depois voltou. Fez cirurgia. Mas não adiantou. No caso dela, ela é feita. Mas graças a Deus ela está viva. Graças a Deus está viva. Está fazendo os crochetos. Fazendo os cordas dela. Então eu agradeço muito isso. Que ele levou muito para ela para fazer os tratamentos. Depois ficou tudo bem. Aí a gente não precisou mais. Mas eu agradeço isso. O que eles pôde fazer por a gente aqui. Eu não sei. Não quer dizer que o Rael é amigo fiel. É amigo fiel. Amigo fiel. Pelo menos para nós aqui. Ele cometeu e cumpriu. Oh Dona Garcia. Eu agradeço. Senhor. Por essas palavras. Eu tenho certeza que. Enquanto Deus estiver dando força para nós. Nós vamos estar aí junto. Né. Na comunidade. Ajudando assim. Naquilo que for na medida que for possível. Para a gente né. Com certeza Deus vai estar nos fortalecendo. Com certeza Deus vai estar nos fortalecendo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Um nove e nove. Agora é vinte e sete. Um e noventa e nove.